Alô Brasil! Alô Brasil, boa tarde! Tudo bem Pamela, temos novidades no campeonato Piauiense Série B, contratações. É isso mesmo, as equipes estão se movimentando, as cinco equipes que vão disputar a competição a partir do dia 6 de setembro. A gente começa falando um pouquinho da equipe do Oerenci, o diretor de futebol da equipe, Fabiano Alex, conversou com a gente e falou um pouco mais sobre essa montagem do elenco da equipe do time lá de Oeiras. Vamos ver! Sexta-feira nós encerramos as contratações, tem três posições que a gente está finalizando as contratações e creio que sexta-feira eu já passo para a imprensa todo o nosso plantel. Com relação a essa parceria com o River, tem possibilidade de ter mais nomes oriundos ali da equipe do Galo? Tem, tem, tem. Agora há pouco eu conversei com o João Paulo, ele estava acertado com o Fluminense, mas teve esse episódio e nos procurou. Eu já tinha procurado lá atrás o João Paulo, ter interesse do clube, levá-lo e até amanhã ele me dá uma resposta para finalizar. Novidades também lá em Oeiras, não é isso? É isso mesmo, a equipe do Oeiras, do Oeirense, que é lá da cidade de Oeiras, que tem uma parceria, está com uma parceria muito forte com a equipe do River e já tem alguns atletas que foram confirmados ainda na semana passada, como é o caso do goleiro Mondragon. Os volantes João Paulo e Juliano João Paulo, que foi contratado ontem, oficialmente depois dessa desistência do Fluminense, um dos jogadores que ficou aí no mercado. E aí a equipe do Oeirense não perdeu tempo, já fechou a contratação do volante, que foi um dos destaques da equipe do River durante essa temporada 2019. O atacante Juan, que também é um nome bem conhecido, já tinha sido anunciado. E ontem eles também anunciaram o meia-atacante Paulinho Mossoró, que é um nome que estava no central de Caruaru, na equipe que estava disputando o Campeonato Brasileiro Série D. E é conhecido também do torcedor piauiense por ter vestido a camisa colorada, a camisa da equipe do 4 de julho. Além deles, o Fabiano Alex confirmou para a nossa equipe que está buscando repatriar o garoto... Garoto não, tem 23 anos já. O Caio César. Maria, se com 23 anos não é garoto, para ti Deus, o livro de mim. É porque no futebol, 23 anos, o Caio César que passou somente por categorias de base. Ele nunca defendeu nenhum clube aqui do estado do Piauí e atualmente está na Portuguesa do Rio de Janeiro. Então tentando trazer ele para poder disputar essa segunda divisão do Campeonato Piauiense. A equipe do Oerense que está vindo com uma formação com nomes bastante conhecidos aqui do futebol piauiense. Quem falou também sobre montagem de elenco foi a equipe do Timon, com o seu presidente Leal. Antes mesmo de definir, eu já tinha conversado com o Paulo Rossi, eu já tinha conversado com o goleiro Jairus, que é uma contratação nossa, já tinha conversado com o Paulo Maranhão, que é zagueiro, o Índio veio depois. Hoje nós já temos o Amorim, volante, o Jorge, lateral esquerdo, e temos outras peças que nós vamos dizer daqui para amanhã, nós estamos dizendo na imprensa como é que vai ser. Tá certo, mas vamos continuar nesse estilo de contratação? Nomes que já conhecem o futebol do estado, que já passaram por alguns clubes daqui? É bem mais viável para os clubes daqui contratarem jogadores que estão aqui, que o custo fica mais baixo, fica mais barato para o clube. Timon abrindo a carteira. É isso mesmo, o Timon foi um dos que começou atrás nessa busca, tanto por técnico como por atletas, mas também é outro time que está apostando em nomes bem conhecidos, o zagueiro Índio, o próprio lateral Jorginho, que ambos estavam aí na equipe do Piauí, o volante Amorim também estava na equipe do Piauí durante esse primeiro semestre, o treinador Paulo Rossi, bem conhecido já do futebol do estado, um dos técnicos que são da casa, conhecidos, valorizando os atletas aqui mesmo do Piauí. É o nosso Jorginho que está sendo contratado para o Timon. Pâmela, também temos um nome piauiense bastante conhecido a nível nacional, se destacando mais uma vez. É isso mesmo, Luiz Carlos Cardoso, ele que participou de uma verdadeira maratona de competição no final de semana, conquistou sete medalhas de ouro, mas quem vai explicar essa história direitinho é ele mesmo. Fala pessoal do meu Piauí, aqui é Luiz Carlos Cardoso, atleta da Paraca do Age. Bom, esse final de semana eu participei do campeonato pan-americano e sul-americano aqui na Raia Olímpica da USP, onde eu enfrentei uma verdadeira maratona de provas entre 200 metros, 500 metros e revezamento com a seleção brasileira de Paraca do Age. Mas eu tive o privilégio de poder conquistar sete medalhas, sendo elas todas de ouro. E agora, semana que vem, eu estou embarcando para a Hungria para participar do Campeonato Mundial de Paraca do Age. Campeonato West muito importante, que será seletivo para os Jogos Paralímpicos. E desde já quero pedir muita vibração e energia positiva de vocês, que eu sei que lá o bicho vai pegar. Mas eu estou preparado. Beleza, pessoal? E vamos mantendo contato. Até breve. Sete medalhas, só de ouro, não é isso, Pâmela? Todas de ouro. E era uma competição importante, o Campeonato Pan e Sul-Americano aconteceu aqui no Brasil, lá em São Paulo, e agora ele vai para esse desafio que é o principal do ano. Conseguir chegar entre os seis primeiros. É só isso que ele precisa para garantir vaga nas Paralimpíadas de Tóquio 2020. Duas da tarde e 19 minutos. Tua quentinha já chegou? Já chegou. Vamos lá fazer, derrubar esta malvada. Pâmela, muito obrigado pelas tuas informações, pelo teu trabalho. Boa tarde para você. Até amanhã. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Notícias em Tempo Real, o portal o dia.com. Às 18 horas, Nádia Fernandes, aqui na tela do seu canal 23.1, com a segunda edição do seu jornal, o Dia News. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço a você. E até amanhã. Vamos atacar a quentinha da Pâmela. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri